Música Neste segundo turno, mais de 31 milhões de pessoas voltam às urnas para eleger os prefeitos de 50 cidades, entre elas 17 capitais. Aqui em São Paulo, os dois candidatos à prefeitura já votaram. José Serra, do PSDB, votou pela manhã e Fernando Haddad, do PT, votou no início da tarde. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo acaba de atualizar os dados sobre substituições de urnas. No total, foram 58 urnas substituídas em todo o estado e, aqui na capital, 35 urnas. Todos os equipamentos foram substituídos por outros também eletrônicos. Raquel Júnior, de São Paulo, para a TV Brasil, Eleições 2012. Música Música Legenda por Sônia Ruberti